Quando o assunto é política, vários ex-participantes do Big Brother Brasil vivem se candidatando a alguma vaga e neste ano não é diferente. Vamos saber quais são os ex-BBBs que disputam as eleições. Eu sou Neto Lucon e este é o Neto no Pop. A gente sempre fica de olho na chamada bancada BBB, isto é, de ex-participantes do reality show que tentam uma vaga na política. 30 já se candidataram ao longo da história, mas apenas um conseguiu se eleger. Jean Wyllys, do PSOL, em 2010, 2014 e 2018, como deputado federal. Em 2019, ele se exilou por receber ameaças de morte. Neste ano, pelo menos quatro ex-BBBs vão tentar a sorte e a carreira na política. A primeira delas é a Ariadna Arantes. Ela fez história como a primeira participante trans do BBB, sendo a primeira eliminada em 2011 e recentemente esteve no No Limite. Hoje, a Ariadna é digital influencer e usa de sua imagem para dar voz a debates sociais e contra o preconceito. A Ariadna concorre ao cargo de deputada federal pelo PSB em São Paulo. Ela levanta a bandeira da luta social e dos direitos humanos, bem como mulheres, LGBTs e negros. Em São Paulo, também temos o Adriles Jorge, do BBB15. Ele era polêmico em sua edição e dividia opiniões sobre seus discursos. Foi o décimo eliminado com 65% dos votos. Adriles é bolsonarista, faz palanques apaixonados e inflamados em prol do presidente no programa Jovem Pan. Agora, concorre à cadeira de deputado federal em São Paulo pelo PTB. Sua hashtag é Pela Liberdade e traz propostas como liberdade para atuação do policial e menos poder para o Supremo Tribunal Federal. Outra candidata agora para o Distrito Federal é a ex-BBB Elis Nair, que esteve no Big Brother Brasil 17. No reality, ela ficou conhecida como agente do caos, por sempre estar envolvida em intrigas e acabou sendo a quinta eliminada com 80,32% dos votos. Cinco anos depois, ela é empresária e se candidatou como Elis BBB ao cargo de deputada federal pelo Distrito Federal. Ela é do partido Agir. Tentamos contato com Elis para saber mais sobre suas propostas, mas até o fechamento da matéria, ela não respondeu. Diretamente do BBB 1, a carioquíssima Cris Mota também tenta uma cadeira. No reality, ela mostrou o que é boa de briga, protagonizando a primeira treta da história, aquela com leite condensado. 21 anos depois, muita coisa mudou, obviamente, e Cris é empreendedora, produtora cultural e apaixonada por esporte. Como candidata do partido Avante, a deputada federal pelo Rio de Janeiro, ela se engaja na luta pelas mulheres e encabeça projetos referentes à indústria criativa, empreendedorismo na juventude, na cultura e no esporte. E aí, o que vocês acharam dos candidatos ex-BBBs? Tem algum que você gostava no programa ou que simpatiza com as propostas? Tem algum ex-BBB que você gostaria de te ver representando? Deixe aqui nos comentários. Sinceramente, quando eu comecei a fazer a lista, eu achei que teriam mais candidatos na bancada BBB. Afinal, até vencedores do BBB já se candidataram em anos anteriores, como o Domine, o Rodrigo Calboy e o Diego Alemão. Mas nenhum deles ganhou e agora parece que deu uma esfriada, apesar do BBB estar em alta. Vamos acompanhando as campanhas. Lembrando que as eleições ocorrem em 2 de outubro, para eleger o presidente e o vice, o governador, senador, deputados federais e deputados estaduais. Faça pesquisa e vote consciente. Por enquanto é isso. Beijão até mais. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus